Quem não gosta desse cafezinho, depois de torrado, fresquinho na hora, tá? Pois é, aqui ainda tá muito novinho, né? Pois é, o café, o óleo do café, ele é muito indicado, tá? As mulheres aí com estria e celulite, tá? O óleo de café é excelente. O grão do café também, in natura, assim, verde ainda, ele acelera o metabolismo, fazer o chá no processo de emagrecimento, tá? Porque tem muita cafeína, então ele é excelente pra ajudar a perder peso. Agora, a folha do pé de café, ela é um anti-inflamatório pra uso tópico. Você machucou, bateu ou tá sentindo algumas dores nas juntas, faz o chá e faz compressas bem quente. Quem também tem hemorróida, tá? Principalmente quando ela sai pra fora, que ela tá muito enframada, você pegar uns dois punhados bem grandes de folha de café, ferver em dois a três litros de água, pôr numa bacia e fazer o banho de assento. É ótimo pra ajudar a desenframar a hemorróida, tá? Tá vendo como o nosso cafezinho do dia a dia serve pra muito mais coisa que você possa imaginar?